Olá você telespectadora, olá você telespectador da TV Cultura, a partir de agora você acompanha a edição do Opinião Litoral desta sexta-feira, 26 de janeiro, aniversário de 478 anos da cidade de Santos, Mohamed. Boa tarde, hoje a gente recebe aqui o André Roncalha, economista. E a mesa está aparecendo o programa de transmissão de Fórmula 1, que os caras compram o uniforme para os comentaristas. Faltou o logo, né? Só faltou o logo, vamos andar a fazer, é uma ideia. André, eu queria começar o programa de hoje, puxando o ano passado, numa das tuas participações e eu acho que na Jovem Pan, tinha uma dupla de economistas lá, fraldinhas, né? Tinha um cabalho, que era aqueles que acabam de sair da faculdade e acham que sabem tudo. Que a adolescência, eu digo que eu estou passando por essa questão, né? A adolescência é uma doença, a sorte é que passa. E a gente nota que muita gente que naquele contexto do final do ano passado, do ano retrasado, no ano da eleição, você tinha a impressão que eles tinham a ideia de que, porque são aqueles caras fanáticos, os Estados Unidos, para eles, é o Éden. Sem analisar todos os problemas sociais que os Estados Unidos têm, quer dizer, é uma total falta de conhecimento de causa, assim, absurdo. Eu já falei aqui uma vez no programa que na terça-feira nós falávamos, como você falou, daquele problema interno que eles enfrentam. As pessoas parecem que não sabem, nos Estados Unidos você tem estados, por isso entre aquelas zonas easy top, que eu chamo, que é aquele pessoal barbudão no meio, todo mundo fala do sul. O sul não é assim, não. A fronteira com o México não é tão reacionária quanto se pensa. É um miolo americano. Aqueles estados arcanças, dos caras barbudão, com uma doze na mão, na fazenda dele. Os estados, porque lá não há justiça eleitoral centralizada. Tem estado que muda a legislação dos distritos eleitorais quando os negros conseguem ter maioria para eleger um candidato em um determinado distrito. Eles rearranjam para eles voltarem a não ter maioria. O Leandro Karnal fez uma análise muito interessante sobre isso, num artigo dele sobre os Estados Unidos, que isso estava bem na formação do país. Mas esse pessoal falava, e eu lembro do seu comentário nisso, eu não lembro se era um podcast ou se era um programa da Jovem Pan, e eles só faltaram dizer que o grande plano do Brasil era os pobres. Por isso que o Lula poderia ganhar a eleição, eu estava tão com aí. Se os pobres, parece que repetiam aquele discurso, sabe, daqueles malucos no Rio Grande do Sul que queriam a República farroupilha, separar São Paulo do resto, os malucos que falam isso de vez em quando até hoje. A institucionalização da miséria, que só serve para alimentar o político, que a gente na década de 70 e 80 tinha aqueles políticos da seca, que prometiam a cada eleição acabar com a seca e nunca acabar, a gente pensou que tinha se afastado desse passado. Em 2022, ficou claro para mim que muita gente com 25, 30 anos de idade voltou a repetir a mesma história. E você está no mundo acadêmico. É impressão minha ou isso está acontecendo? Bom, boa tarde, Paulo, boa tarde. Não é impressão sua, esse é um problema que acompanha a emergência da extrema direita, mundo afora, não só aqui no Brasil, a gente está vendo na Argentina, a gente está vendo nos Estados Unidos, na Europa, em vários países, que é essa visão que a gente chama de aporofóbica, que é uma aversão às pessoas de baixa renda, às pessoas pobres, e elas são tratadas de maneira, como você colocou, muito funcional, porque elas oferecem mão de obra barata para os serviços que as pessoas de classe média e classe rica não querem fazer, particularmente serviços domésticos, ao mesmo tempo em que elas são tratadas de uma maneira muito pejorativa e preconceituosa, como massa de manobra eleitoral. O curioso dessa visão é que, enquanto os governos do PT fizeram programas de alívio da pobreza, que hoje são premiados por essas grandes instituições comunistas, como o Banco Mundial, ironia aqui, antes que as pessoas façam um corte para dizer que eu disse que o Banco Mundial era comunista. Essas instituições defendem o Bolsa Família como alívio da pobreza. Essas mesmas pessoas não tiveram problemas quando o Bolsonaro utilizou do recurso do auxílio emergencial e depois o auxílio renda, que ele criou, o auxílio Brasil, para tentar vencer as eleições. Então, o discurso, em geral, deu a volta e pegou essas pessoas na retaguarda, porque elas não viram um problema quando isso servia para renovar ou tentar renovar o mandato do seu mito de ocasião. Agora, um problema mais grave que a gente tem aqui no Brasil e um relatório recente que veio dos dados do Imposto de Renda de 2021, eles revelaram o quê? que 95% da população de baixa renda teve um aumento na renda nominal de 33% entre 2017 e 2022. Rapidamente, o ex-presidente inelegível correu e disse assim, vejam como aumentou a renda dos mais pobres no meu governo. Ele só esqueceu de descontar a inflação, que foi de 31% no período. Ou seja, o avanço da renda das pessoas de baixa renda foi de 2% em mais de 5 anos. Quando a gente pega o avanço da renda das pessoas mais ricas, a gente está falando aí das 15 mil pessoas mais ricas do país, o avanço delas foi quase 70% na renda delas. A gente está falando de pessoas que ganham mais de 500 mil reais por mês. Então, note que não cuidar do alívio da pobreza de uma maneira inclusiva, sustentável, ou seja, gerando emprego de qualidade, permitindo que as empresas investam no capital humano, na educação, na qualificação dos seus funcionários, ainda é um problema que o Brasil não resolveu. E é algo que a gente só vai fazer por meio de uma mudança no modelo econômico que observe essas variantes na produção da economia. Agora, Roncalha, falando nisso, na semana passada a gente observou dois fenômenos que se contrapõem, um no mundo, outro no Brasil, muito interessantes. Os 250 super ricos que escreveram uma carta para as autoridades econômicas do mundo, reunidas no Fórum na Suíça, Fórum Econômico Mundial, pedindo para ser mais taxados, para que os impostos que eles paguem a mais colaborem na redução da pobreza, na melhoria da qualidade de vida média no mundo. E no Brasil, os pastores evangélicos do Congresso, totalmente revoltados com a revogação de um ato interpretativo da Secretaria da Receita, duplamente ilegal, porque feria a lei eleitoral em 2022, e o Mohamed explicou aqui na sexta-feira, que era inconstitucional, porque você não pode dar isenção de impostos, como foi dada para os líderes religiosos, por alguma coisa de status inferior à lei. Ou seja, os super ricos querem pagar mais, e no Brasil, os pastores, que também são super ricos, querem pagar menos, ou não querem pagar nada, na verdade. Eu acho que o conjunto de brasileiros super ricos que querem pagar mais é bem pequeno, muito menor do que o conjunto de pastores, na verdade, de uma cúpula, de algumas frações da Igreja Evangélica, que tem várias divisões internas, querem pagar menos. Eu acho que o número é... Não querem pagar nada, na verdade. Isso. E no fundo, assim, garantir que essa casta intocável, que tem 100 deputados na Câmara, e que por isso, muito possivelmente, vai ter nessa revogação flexibilizada, mantém o seu poder. Então, note, esses 250 milionários, e tinha até bilionários entre eles, fazem parte desse movimento internacional que já existe há pelo menos 20 anos, que eles estão pedindo por maior tributação. Aí a telespectadora pode perguntar, mas André, por que esse pessoal não simplesmente paga mais impostos? Porque eles não podem pagar. Por que eles não fazem filantropia? Eles fazem filantropia. A questão é que, quando um rico tem um problema, por exemplo, um filho dele teve câncer, e aí ele investe numa associação que vai ajudar nas vítimas de câncer, ele está deixando desassistido todo o conjunto de pessoas que têm outros problemas, muitas vezes doenças, que a gente chama doenças de pessoas de baixa renda, doenças de pobre. Então, a questão da malária, a questão da higiene, do saneamento básico, tudo isso não é atacado por essa renda filantrópica. Então, a gente vê a institucionalização da pobreza, tanto na, como você mencionou, Paulo, na sonegação fiscal ou nas baixas alíquotas de imposto de renda, que são legais. Elas estão institucionalizadas, porque os ricos não contribuem com aquilo que eles podem contribuir, e nesse sentido, a gente vê a pauperização ou a perda de substância da ação estatal, que leva, evidentemente, a gente apenas a aliviar o problema, mas não resolvê-lo. Eu acho que esses dois temas que você trouxe, eles mostram de maneira muito clara aquilo que o Roberto mencionou no início aqui da nossa conversa. É, mas eu acho que eu preciso de uns parênteses só para ir mais fundo, para devolver a bola, porque o brasileiro tem, o milionário americano, ele tem por tradição ajudar a universidade onde ele se formou. As universidades privadas americanas são financiadas, além das mensalidades, por doações de seus ex-alunos. hospitais americanos, os hospitais que prestam serviço público, que não são a maioria, são todos eles financiados por particulares, não são estatais. Como um dia foi a Santa Casa de Santos... Aí entra uma outra coisa, só que lá, isso não dá isenção de imposto de renda. Eles fazem, porque eles entendem que é a obrigação deles. no Brasil, quando Antônio Hermílio de Moraes pagava uma ala nova no sírio-libanês, quando os irmãos Safra pagavam uma ala nova no Einstein, no sírio também, e na Santa Casa, no caso do Antônio Hermílio, era tudo abatido do imposto de renda. Era beneficência. É. Diferente dos Estados Unidos. É diferente. No Brasil, o milionário faz, ganha placa, estátua, busto. Mas ele, na verdade, abate tudo do imposto de renda. A nossa história é essa. Pouca gente sabe que o Edir Macedo tem uma orientação tributária excepcional, é dono de um hospital. Mas não é um hospital do SUS. O hospital dele é particular. Mas ele pode abater uma grana violentíssima do imposto de renda. E mais. O Paulo cometeu só uma impropriedade no que diz respeito aos pastores, que o André te corrigiu. Não são os pastores que são isentos. São os líderes religiosos. Então a gente não está falando do pastor do Silas Malafaia que está lá na ponta na igreja. A gente está falando do Silas Malafaia. A gente está falando do R.R. Soares. A gente está falando do Edir Macedo. A gente está falando do Valdomiro. São os líderes religiosos, Paulo. Não eram os pastores. Assim como não pensem que a gente só fala de evangélico porque não existe um antro de corrupção na saúde, por exemplo, igual a uma OS chamada pró-saúde. Que é de quem? De bispos da igreja católica. E que é uma vergonha. Vergonha. É coisa de cadeia. Cadeia. Mas são protegidos pelo manto sagrado da igreja católica. A podridão de lideranças religiosas e não confundam lideranças religiosas com a religião. Deus não é político, Deus não é padre, Deus não é pastor, Deus está lá no canto dele. Um monte de gente falando em nome dele e fazendo atrocidade. Essas lideranças são iguais. Mas iguais aos ricos, aos bilionários brasileiros, que também só são bonzinhos quando isso dá isenção de impor de renda para eles. Porque, na verdade, para eles, o grande vilão da história do Brasil são os pobres e miseráveis. A gente não viveu com aquela historinha, André, de que o problema do Brasil, diferente dos Estados Unidos, em que os caras saíram da Inglaterra porque queriam ir para um novo continente, porque para cá só veio degredado, prostituta, ladrão, tal, que Portugal não queria. E se criou essa ilusão de que o nosso problema estava aí. Estavam os pobres, estavam na miséria, porque já começou assim, quando o equívoco é gigantesco, historicamente falando. Não teve santo indo para os Estados Unidos, saindo da Inglaterra, como também não teve só bandido, pobre, prostituta vindo para cá quando começou a colonização brasileira. O Opinião Litoral volta depois do intervalo, que é bem rapidinho. Voltando com a opinião litoral desta sexta-feira, aniversário de Santos, mas a gente está falando de temas da economia do país que afetam diretamente o dia a dia de quem vive em todas as cidades do Brasil, inclusive Santos. O problema do Brasil é a pobreza? É o pobre, Roncália? O problema do Brasil, na verdade, se divide em várias coisas. Um problema que a gente tem é a pobreza. Outro problema que a gente tem é a desigualdade. E se acostumou a pensar nesses tempos de redes sociais muito pouco informadas e muito pouco estudadas, que a desigualdade não é um problema. A questão, como a gente discutiu no bloco anterior, é que quando o rico acumula muito dinheiro, ele não acumula apenas dinheiro, ele acumula poder político, ele acumula poder organizacional, ele acumula uma importância na definição dos rumos da economia e nos rumos da sociedade, que na minha opinião e na opinião de muita gente, não cabem a ele decidir. Então, a figura um pessoal do Estado, com todos os seus problemas associados à corrupção, a desvio de recursos, aos problemas que a gente já conhece, de concentrar os benefícios na mão dos mais ricos, no Brasil, os pobres pagam muito mais imposto do que aqueles super ricos, a gente tem uma solução, infelizmente, que deve se dar por meio do Estado. Então, eu gostaria de viver num mundo em que os ricos fossem tão eficazes na alocação da riqueza deles, que eles resolvessem os problemas sociais. Nos anos 80, nos Estados Unidos, da pena de Milton Friedman, Friedrich Hayek, aquele famoso austríaco, os dois ganharam o prêmio Nobel nos anos 70, eles imaginavam que a responsabilidade social das empresas era exclusivamente ter o maior lucro possível. E eles tomaram o mundo de assalto do ponto de vista ideológico. E a gente viveu 40 anos de um arranjo econômico, arranjo do Estado, um arranjo econômico internacional, que retirou o Estado da atuação de aliviar a pobreza, de fazer políticas de desenvolvimento, que levou o FMI em 2016 a dizer assim, deu errado. A promessa de que a desigualdade diminuiria, que as economias cresceriam, que a gente conseguiria remunerar o esforço das pessoas na educação, não aconteceu. Então, é hora de rever esse modelo. Isso é o FMI, gente. A gente está falando de uma instituição que é tudo menos progressista, não tem nada associado a um movimento comunista, como muitas vezes se coloca. Então, o problema da pobreza não é só brasileiro, ele é africano, ele é um problema do Oriente Médio, ele é um problema dos Estados Unidos, é um problema do Canadá, é um problema da Europa. A questão é como que a gente ataca esse problema. E no Brasil, tudo que a gente conseguiu fazer até agora foi uma política meia boca de alívio da pobreza, porque o Bolsa Família não resolve os problemas. Ele alivia o problema da pobreza, mas ele não gera a questão fundamental, que é gerar emprego de qualidade e dar dignidade para as pessoas. E nem dá para exigir isso do Bolsa Família. Mas ele certamente não é apenas transferir dinheiro para as pessoas, porque ele permite uma estruturação da cadeia de agricultura familiar, ele permite oferecer alimento de melhor qualidade nas escolas, ele permite que as crianças tenham um incentivo a ir para a escola, então um programa que ele tem muitas camadas. Agora, imaginar que ele vai resolver esse problema é pedir demais. E onde que se encontra, Paulo, respondendo a sua pergunta de maneira objetiva, o principal problema do nosso país, na minha visão? Se encontra nas nossas elites. As nossas elites não têm visão de país. Elas têm uma visão, como o Roberto colocou aqui, de um turista que vem aqui para o país, explora aquilo que ele consegue oferecer em termos de mão de obra barata, em termos de comodidades, mas na hora que ele vai gastar, na hora que ele vai efetivamente usar a riqueza dele, ele está olhando lá para fora, para investir em outros lugares, para ganhar uma remuneração fácil no mercado financeiro, seja na forma de fundos offshore, seja na forma de bitcoin, seja na forma de títulos do Tesouro Americano. Onde que se encontra a real motivação da nossa elite em desenvolver o nosso país? Aí o Roberto mencionou a colonização que a gente teve. E eu acho que isso não mudou ainda. A gente não tem uma visão de desenvolvimento do país e a gente vai continuar nesse problema enquanto a gente não mudar o modelo econômico do país. Você falou da colonização, subindo um pouquinho para o século XIX, o positivista Augusto Conte e o positivismo em geral entendiam que a evolução tecnológica resolveria os problemas sociais, os problemas humanos. Uma decepção. Depois tem aquele livro Crítica da Modernidade, do Alain Turrhenio Guru, do Fernando Henrique. Mas é a primeira leva da tecnologia. Hoje a gente tem uma segunda leva da tecnologia que permite que muitos criminosos sejam identificados por câmeras, tem educação à distância, tem o rastreamento do dinheiro. Essa segunda leva da tecnologia será que resolve as questões sociais? Não, ela mostra que ficar simplesmente na primeira leva podia levar as pessoas a acharem, ah, esses caras todos, os grandes pensadores do século XIX que apontaram nessa direção estavam errados. Mas não, você vê que na segunda geração, na verdade nós estamos na terceira, você consegue democratizar para o bem e para o mal. Por quê? Da mesma forma que você deu voz a imbecis, que como eu falei antes tinham que escrever um livro, por exemplo, o Olavo. O Olavo de Carvalho teve que escrever um monte de livros falando um monte de bobagem para poder ser conhecido. Eu li o Imbecil Coletivo com um livro dessa grossura e eu nunca vi tantas neiras escritas num livro só que na verdade o cara escreveu um livro desse tamanho porque ele estava revoltado com os caras da PUC. Porque ninguém dava ouvido para ele lá. Só que era preciso você ler para conhecer e era preciso escrever o livro para poder ser conhecido. Hoje não, qualquer um pega lá bota um avatar de bunda na foto no Facebook e fala a bobagem que quiser. Ainda que às vezes escreve que quem escreveu foi outra pessoa. O Jabô, por exemplo, já escreveu mais de 30 livros depois que ele morreu porque todo mundo coloca alguma coisa dele. Se fosse fazer coletânea de artigo posto no Jabô... E a clarice de espectro? Porra! Então, o grande problema que eu vejo hoje, além da democratização da imbecilidade, também houve a democratização da informação no sentido de fazer as pessoas logo descolvam. O político faz, todo mundo fica sabendo. Então, hoje, não dá mais para fazer o que se fazia antes. O problema é a consequência disso. A gente vê isso no judiciário. Os caras não estão nem aí. O fato de ser um poder é um absurdo quando você vê o quanto custa o judiciário que, na verdade, é a ponta. E a miséria que, por exemplo, a polícia está e é ela que vai fazer todo o trabalho para que esses caras possam julgar. é um absurdo. É um absurdo que você tenha toda uma estrutura de base, os funcionários do... Os caras que atuam nessa base do processo criminal que faz com que a sociedade funcione porque diminui a impunidade, esses caras ganhando pouco sem estrutura, sem aparelhamento, enquanto que o juiz do TRT muda de notebook e é sempre o último tipo todo ano com dinheiro público. Então, essa é a situação e dá férias, porque o judiciário todo está voltando agora, mas o TRT vai ficar até o final do mês, porque eles acharam que 22 dias era pouco, a opção de mais 10. Então, isso é que consome o dinheiro que poderia estar indo para investimentos sociais. André, muita gente... Isso eu devo até a ter refletido sobre isso para o meu orientador de mestrado, Zé Francisco Siqueira Neto. foi coordenador do mestrado do Marquinhos, diretor da faculdade e uma pessoa que eu tenho carinho enorme por ele, advogado, professor, doutor, em que ele falava você já pensou quanto o Bolsa Família representa no orçamento e esquece juros de dívida? Não vamos comparar com isso. Compara com as isenções de impostos que as maiores fortunas do Brasil têm. Quer dizer, não dá para comparar com os juros, mas vamos só comparar com esses caras aqui. Porra, 15 mil pessoas têm mais benefícios do Estado do que todo o conjunto do Bolsa Família. E quando eu fui olhar os números eu vi que era verdade. Quer dizer, agora, será que isso é só cultural, André? Ou, na verdade, é todo um esquema para que a gente tenha isso perdurando? Porque agora, por exemplo, a seca virou aquecimento global. A gente não tem como evitar. As favelas, as enchentes, as encostas caindo e um monte de gente morrendo é um aquecimento global. Porra, parece que a elite descobriu o seu grande aliado. É um aquecimento global. Que ela mesmo deu as costas durante muito tempo. Não é isso? Ela descobriu um álite, né? Agora, como se livrar da responsabilidade, veja, existe um desenho institucional que reproduz e agrava o problema da desigualdade no país. A gente está falando aqui, essencialmente, de um aparelho de Estado que cobra muito o imposto das pessoas de baixa renda e faz de uma maneira silenciosa. Porque quando a pessoa vai comprar um cacho de banana, quando ela vai comprar um morango, quando ela vai comprar o pão para se alimentar, o leite, ela está pagando uma carga de imposto enorme que não aparece porque exatamente protege aqueles mais ricos de pagar a sua parte do imposto. Ou seja, a carga tributária é pesadíssima sobre os 95% das pessoas mais pobres do país e ela é muito leve sobre as pessoas mais ricas. Vou dar um número aqui apenas para comparar. Se você estiver no 1% mais rico do país, a carga tributária que você paga é equivalente a você estar mais ou menos nos 30%, 40% mais pobres da população. Ou seja, uma pessoa de baixa renda que nem chegou na metade da distribuição de renda paga uma alíquota menor, que é esperado que ela pague, do que uma pessoa super rica, uma pessoa que ganha mais de 400 mil reais por mês. Quando essa pessoa que ganha mais de 400 mil reais por mês deveria pagar muito mais imposto do que a pessoa de baixa renda. Então, essa injustiça tributária é um desenho, é um projeto de nação que, em geral, protege os mais ricos, não cobra deles a responsabilidade econômica de investir na economia, não se alegava até pouco tempo atrás que o rico não podia ser tributado porque era ele que gerava emprego, onde estão os empregos de qualidade? Onde estão os amplos investimentos em ciência e tecnologia que essa gente endinheirada poderia fazer? Mas o que acontece toda vez que a gente diz vamos tributar vocês para investir em ciência e tecnologia? Ah é? Eu vou pegar meu dinheiro e vou embora do país. O único problema para esse tipo de discurso é que mais da metade da riqueza é imóvel. Ela não sai com facilidade, ela não consegue pegar a fazenda e levar para outro país. Riqueza financeira também tem uma série de limitações para sair, porque eu quero ver conseguir o retorno que eles conseguem aqui no Brasil sem risco da dívida pública em outro lugar. Então, note que o desenho da desigualdade no Brasil é também o desenho da injustiça, seja tributária, seja social, seja dentro do aparelho de Estado. A gente viu recentemente promotores, uma série de classes do judiciário que ganham acima do teto, do limite de pagamentos que é dado pelos ministros do Supremo Tribunal Federal e toda vez que a gente fala de reforma administrativa que em tese deveria eliminar ou diminuir essas injustiças, os principais causadores das injustiças da desigualdade são tirados de fora da reforma. Eles não são tratados, são os militares, judiciário e legislativo. Então, todo o ajuste tem que se dar onde? Exatamente nas pessoas, nos trabalhadores, que formam a maior parte do executivo. E esse desenho é algo que infelizmente a gente ainda tem que atacar. E toda vez que a gente começa a atacar, vocês veem a gritaria que aparece na imprensa, que impede a gente de avançar. Um exemplo claro disso que a gente vai conversar sobre ele no próximo bloco é esse confronto entre legislativo e executivo em torno da desoneração da folha fiscal. Os números mostram que a desoneração começou lá atrás, em 2011, não gerou emprego nesses setores. Mas a não desoneração pode gerar desemprego, que é um contrassenso. Depois do intervalo a gente trata dessa questão. Voltando para o último bloco do Opinião Litoral desta sexta-feira, o André Roncalli, economista, o Roberto Mohamed, advogado, estão analisando as notícias, as situações com você. E existe um confronto interessante, um debate interessante em torno da desoneração da folha de pagamentos. Ela começa em 2011, ela ganhou fôlego no governo Bolsonaro, principalmente na pandemia, atingindo 17 setores, que são os que mais empregam no país. E não houve uma negociação entre o governo federal e o Congresso que levasse a uma alternativa. Então, o veto do presidente Lula pode ser derrubado, não é? Com certeza, desde o início desse movimento, eu já acreditava que seria um veto derrubado, porque os interesses envolvidos nessa medida de desonerar a folha de pagamento desses 17 setores estavam muito fortes. Então, principalmente, os setores de comunicação. A gente está falando de imprensas, redes de televisão, que tinham esse benefício. E eu me lembro até recentemente quando começou essa discussão, vários jornalistas independentes e até economistas que não têm nenhum vínculo com redes de comunicação, chamaram a atenção dos veículos de imprensa para dizer assim, olha, vocês têm que declarar o seu conflito de interesse ao tratar dessa questão porque vocês são beneficiados diretamente. A gente está falando de setores que, do ponto de vista da economia, é evidente que o ideal é a gente não tributar a folha de pagamento, é a gente diminuir o custo das empresas para que elas possam trabalhar, empregar mais pessoas, gerar um rendimento maior para a economia como um todo. A questão é, por que só esses 17 setores? A justificativa lá em 2011, como a gente falou no bloco anterior, era que, desonerando a folha de pagamento, diminuindo o custo do trabalho, que na presença de alternativas é perfeito, porque a gente tem que encontrar uma maneira de financiar a prevenência social, não precisa ser diretamente na folha de pagamento, não precisa ser diretamente nas empresas, mas tem que ter alguma alternativa. Essa decisão que o governo Dilma tomou, buscava exatamente atender ao pleito, ao pedido dos empresários para gerar mais investimento. Então, o governo Dilma baixa essa portaria, diminui a arrecadação de folha de pagamento da indústria, só que eles não investem. Esse dinheiro é absorvido na forma de margem de lucro. Reduz o custo, o preço está igual, o lucro fica maior, isso é embolsado, ou seja, não gera os empregos necessários. O problema é que no Brasil, muitas vezes, decisões ineficientes acabam sendo perenizadas, elas são permanentes e elas foram sendo renovadas. A gente chega agora nesse momento em que o governo Lula está fazendo o seu ajuste fiscal muito pelo lado da receita, não apenas pelo lado da receita, mas focado no lado da receita. E aí chegou a hora de fazer a revisão desse benefício. Será que nós vamos continuar ou não? e nesse momento o que os números estão dizendo? Que os empregos prometidos não foram gerados. Em vários setores você teve até retração do emprego, que não é causada, evidentemente, por conta da desoneração, porque tem questões tecnológicas, o setor de comunicação é um setor que sofre muito com a revolução tecnológica das redes sociais e o rearranjo no modelo de negócios. A questão é, faz sentido manter esse benefício em face de resultados tão limitados, em face de resultados tão ruins e o que a gente viu é o governo, a Câmara dizendo sim, vale a pena fazer por um motivo exclusivamente político. A base, a força desses setores aqui é muito grande. E aí a discussão política foi rasa, né, Mohamed? É, e tem mais um detalhe aí. Eu alertei para isso aqui, eu particularmente tenho uma visão muito particular sobre isso, por quê? Particularmente, ter uma visão particular foi ridículo, mas... eu acho que toda contribuição previdenciária, André, deveria recair sobre lucro e não sobre mão de obra. Só que isso afeta um setor, o André falava na terça-feira da capacidade de investimento da Petrobras, tem um outro setor que nenhum outro, nenhum outro, não existe setor no Brasil e este setor brasileiro dá um lucro que ele não tem em nenhum outro lugar do mundo, que é o sistema financeiro. É o que menos emprega. Itaú, tirando os dois estatais que fazem concurso e tem que aguentar o funcionário até se aposentar, que é Banco do Brasil e Caixa, o Bradesco, eu brinquei aqui durante o ano passado que o Bradesco quer qualquer dia publicar no jornal a missa de sétimo dia dele. Porque em Santos, por exemplo, nossa cidade está fazendo aniversário, uma instituição que não pode dar parabéns para Santos é o Bradesco. O Bradesco fechou 80% das agências. Pegou uma agência só, botou cinco lá dentro, dizendo que era uma questão de reestruturação. O Bradesco não está nem aí para você. Quem tem conta no Bradesco quiser falar com a gerente, a gerente demora cinco dias para responder, mas não é porque ela não está afim, é porque ela tem que responder um monte de gente, porque não tem funcionário. Só que olhem o lucro do Bradesco. Qual é a empresa brasileira que trabalha com mais de mil por cento de lucro? Tem algum produto industrial, André, que dê isso? Tem algum produto agrícola que dê isso? Não. Banco trabalha com mais de mil por cento. A família Setúbal tinha que, realmente, tem que falar, vou mudar de país, morar em Portugal, morar no Raio que o Parta. Os caras têm uma fortuna tão grande e geram uma fortuna tão grande e não produzem nada pelo Brasil. Nada. Quando eu vejo aquela propaganda do Santander dizendo o que eu posso fazer por você hoje, tinha que ter a resposta ali, ferrar, pôr no seu. Porque é isso que eles fazem. Agora, se eu passo a tributar, a onerar a folha de pagamento, a cobrar os tributos sociais para financiar a seguridade social, os direitos trabalhistas e os impostos sobre o lucro, quem vai pagar mais? A Votorantim? ou o Itaú? A Volkswagen e a Petrobras ou o Bradesco? Vocês não fazem ideia do que Itaú e Bradesco fazem na época das eleições. A Morgia, o véio da Havan, é manjuba perto do que esses caras fazem. Manjuba. Mas, no entanto, qual é o deputado ou senador que vai ter coragem de enfrentar aqueles que detonam uma revolução no Brasil? Não é à toa, vamos lembrar lá dos anos 60? É que está longe. E eles não eram tão grandes. Mas quem financiou aquilo tudo? Quem era Magalhães Pinto? Quem era Olavo Setúbal? Está aí. E a gente chega agora e fica discutindo, não, porque a desoneração o governo está sendo frio, vai gerar desemprego, vai gerar desemprego por vingança. Porque, na verdade, resolver não vai resolver. Você falava de comunicação, André. Quem demitiu mais? Eu acho que nenhuma empresa brasileira demitiu tanta gente quanto a Rede Globo. Terceirizando tudo. A Globo não tem mais CLT dentro dela. Rasgaram o livro. Pegaram todas as edições que tinha no RH da Globo, jogaram fora, porque não precisa mais. É tudo terceirizado. Mandaram todo mundo embora. E aí foram seguidos pelos outros, que eles vão, onde eles vão? SBT, Record, Rede TV. A Rede TV não, porque ela não paga ninguém mesmo, então tanto faz CCRT ou não, ela não deposita, ela não é qualia nem excesso, não deposita fundo de garantia, não faz nada. Então, o que eles estão preocupados com o regime? Mas, esse tipo de coisa é que causa espanto. Os caras que estão reclamando são os caras que mais terceirizaram, que menos estão preocupados com isso, mas foi o grande mote do Congresso, de um Congresso safado sem vergonha, que é financiado por isso na época da eleição. E vamos adicionar, que são os mesmos setores que muitas vezes ficam ali, falando alto, bradando, gritando em favor do ajuste fiscal, falando em favor de fechar as contas, de ter déficit zero, só que na hora de eles contribuírem com a parte deles, não, aqui não. Eu sou especial, jogo o problema para o outro. O meu problema é que eu preciso produzir, eu sou muito produtivo, eu gero emprego, eu gero benefício social, e quando a gente vai ver, os números não geram nada disso. Então, esse jogo, esse discurso, ele agora ficou revelado como sendo exclusivamente poder político, e não algo, como eles alegavam, que era algo técnico, algo que gerava esse benefício para a sociedade. E mesmo assim, Paulo, eles vão manter, muito possivelmente, vão conseguir manter esse benefício por conta da força política que eles têm no Congresso. com isso, chegamos ao final do Opinião Litoral dessa sexta-feira, Mohamed, desejando, mandando parabéns para a cidade de Santos, não é? Eu queria dar um aviso, dar um alô para os santistas, porque eu estou do lado de um economista que é uma referência, e a gente não falou das bobagens que a gente falou há duas, três semanas atrás, porque a gente prometeu, eu e o Paulo, que a gente não vai dar palanque para cego, não. Mas, é ano de eleição, que o santista pense bem e não vote com o fígado, porque depois vai ter que aguentar quatro anos. E a gente merece mais, bem mais, do que a gente tem. Chegamos ao final do Opinião, parabéns, Cidade de Santos, 478 anos, a caminho dos 500 anos, São Vicente está mais perto nessa corrida, daqui a oito anos. É, mas São Vicente não faz muita diferença. Agora, porque o homem lá comprou todo mundo, está com 52%, eu tinha que estar com 90%, também não entendi porque está só com 52%. Agora, eu vou lembrar aqui para o santista nessa eleição, o que Dom João VI falou para o Dom Pedro I. Se é para isso aqui se separar, que seja para você, e não para esses aventureiros que ficam fazendo discurso e contratando assessor louco. Pensem nisso. Para você, telespectador, até amanhã, telespectador, até amanhã, nesse mesmo horário, aliás, até segunda-feira, nesse mesmo horário, depois do Jornal Litoral, e um ótimo final de semana, um ótimo feriado para você, Edson Santos, que você merece. e um ótimo feriado e um ótimo feriado e um ótimo feriado